Esse Amor Vampira Chega de mansinho no meio da noite Me ama, me morde o pescoço com tanta paixão Apaixonado, eu fico pensando Se ela é real ou estou apenas sonhando Assim, desse jeito, o nosso amor acontece Ela só sai de mim, só sai de mim Depois que o dia amanhece Amor Vampiro Me deixando louco com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo estou sempre querendo Amor Vampiro Me deixando louco com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo estou sempre querendo Esse amor Vampiro Está me deixando louco Ela não tem pena no meu coração Chega de mansinho no meio da noite Me ama, me morde o pescoço com tanta paixão Apaixonado, eu fico pensando Se ela é real ou estou apenas sonhando Se ela é real ou estou apenas sonhando Assim, desse jeito, o nosso amor acontece Ela só sai de mim, só sai de mim Depois que o dia amanhece Amor Vampiro Me deixando louco com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo estou sempre querendo Amor Vampiro Me deixando louco com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo estou sempre querendo